Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Tribunal aplica a medida com ação apresentação periódica, barguido AC. Tribunal Distrital de Lili Rússi, decisão, bar processo primeiro interrogatório semana, aplica a medida com ação apresentação periódica, barguido inicial, AC. Também há indicios que atacam, barguido publica informação importante, barulho, não se relaciona o julgamento caso pedofilia ou mamãe ontopujones e o Tribunal Distrital de Lili Rússi. Também, barguido, se apresenta um fulano ida da Ida para o Ministério Público. Advogado privado Miguel Acácio Faria, via telefone vazia, informa, não da defesa concorda com a decisão, mas caso não se dê a decisão, não se considera segredo justiça. O Tribunal aplica a medida com ação, uma vez que vai um cliente, mas a presença periódica é cada fulano da Ida. O Tribunal está em barrigo, até o Tribunal de Entendimento, e há indicios que atacam, barulho publica, não se dê a notícia, não se dê a decisão, não se dê a lei relevante, não se dê a lei relevante, não se dê a lei relevante, não se dê o julgamento, e o Tribunal de Lili Rússi. O Ministério Público acusa arguido com o crime de violação da justiça no segredo e artigo atos ruas sendo lhe resenida no crime ameaça e artigo atos ruas sendo lhe resenido e previsto no punido, e o Código Penal. Arguido acé, Polícia Nacional de Serviço de Investigação Criminal Pensic executa mandado o número 9, Mamuk Mamuk Hatualu, Barra Ruanulu Resenida, PSG-CC, o diálogo busca no apreensão, e o hotel gratidão, Raiwa Semana Né. Agustino da Costa, Xemén.